Doutor Silvana, vem cá, vamos fazer, faz tempo que eu não, o que nós vamos fazer agora? Ah, vamos lembrar um pouco do grupo primeiro, vem pra cá, vem vindo pra cá, mas roda lá, vai lá, roda lá, roda o VT. Uma banda de rock do Rio de Janeiro que nasceu em 1984, Doutor Silvana e Companhia. Olha aí a formação original, apresentada por Flávio Cavalcante em 1986. Doutor Silvana e Companhia! Ratinho e Doutor Silvana sempre se caracterizou pelas músicas de duplo sentido. Por exemplo, Eu Fui Dá Mamãe e tem uma, olha só que interessante o nome da música, Taca Mãe Pra Vê Se Quica. Será que alguém já experimentou fazer isso? Foram seis discos e Ricardo se separa da banda e segue carreira só. Jorge Soledade morreu em 2010. Hoje a nova formação do Doutor Silvana e Companhia segue fazendo shows e gravando CDs e fazendo a festa dos anos 80. Taca Mãe Pra Vê Se Quica, Taca Mãe Pra Vê Se Quica, Taca Mãe Pra Vê Se Quica, Taca Mãe Pra Vê Se Quica. Taca Mãe Pra Vê Se Quica, 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 Taca Mãe o fogão Jogo, pintou bate-boca A manja gritando Tava quase louca E exigiu em altos perros Alguma explicação Pela boca E os alunos que não estão Trabalhei para o patrão Cuidado, mamãe Cuidado, serão, estar Trabalhei para o patrão O barulho acordou Toda a vizinhança Tinha gente chegando Durando vingança Reclamando dessa cena de novela E a galera assistindo a tudo Da sacada Não resistiu E aderiu a parada Dependendo em couro A pobre donzela Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Foi da alunceirão E já trabalhou como patrão Ela foi da mamãe Eu fui da mamãe Foi da mamãe Foi da mamãe Foi da alunceirão E já trabalhou como patrão De repente Suzy cena aqui uma joaninha Tocando a sirene dessas bem chatinhas Demorando o porquê da confusão Mãe e pilha acabaram parando na delegacia Naquelas alturas ninguém mais dormia Lá fora se ouvia só a voz da multidão Ela foi da mamãe Foi da mamãe Foi da unceira, um beijá Trabalhou como patrão Ela foi da mamãe Foi da mamãe Foi da unceira, um beijá Trabalhou como patrão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não, 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 não. Não, 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 não.